Olá, tudo bem com você? Esse é o canal Nova Fronteira Final e no vídeo de hoje iremos falar do planeta anão Ceres. O planeta anão Ceres é o maior objeto no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter e o único planeta anão localizado no sistema solar interno. Foi o primeiro membro dessa região a ser descoberto quando Giuseppe Piazzi o avistou em 1801. E quando a sonda Dow chegou em 2015, Ceres se tornou o primeiro planeta anão a receber a visita de uma nave espacial. Chamado de asteroide por muitos anos, Ceres, porém, é muito maior e tão diferente de seus vizinhos rochosos que os cientistas decidiram classificar como o planeta anão em 2006. Embora Ceres represente 25% da massa total do cinturão de asteroides, o minúsculo Plutão ainda é 14 vezes mais maciço que ele. Ceres tem o nome da deusa romana do milho e das colheitas. A palavra Cereal vem desse mesmo nome. Ceres leva 1.682 dias terrestres, ou 4,6 anos, para fazer uma viagem ao redor do Sol. Conforme Ceres orbita o Sol, ele completa uma rotação a cada 9 horas, tornando a duração do seu dia uma das mais curtas do sistema solar. O eixo de rotação de Ceres é inclinado a apenas 4 graus em relação ao plano de sua órbita. Isso significa que ele gira quase perfeitamente na posição vertical e não experimenta estações como outros planetas mais inclinados. Ceres se formou, junto com o resto do sistema solar, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, quando a gravidade puxou gás de poeira em redemoinho para se tornar um pequeno planeta anão. Os cientistas descrevem Ceres como um planeta embrionário, o que significa que começou a se formar, mas não terminou. A forte gravidade de Júpiter próximo o impediu de se tornar um planeta totalmente formado. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, Ceres estabeleceu-se em sua localização atual, entre as sobras da formação planetária no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ceres é mais parecido com os planetas terrestres do que com seus vizinhos asteroides, mas é muito menos denso do que Mercúrio, Vênus, Terra ou Marte. Uma das semelhanças é o interior em camadas, mas as camadas de Ceres não são tão claramente definidas. Ceres provavelmente tem um núcleo sólido e um manto feito de gelo de água. Na verdade, Ceres poderia ser composto de até 25% de água. Se isso estiver correto, Ceres tem mais água do que a Terra. A crosta de Ceres é rochosa e empoeirada, com grandes depósitos de sal. Os sais de Ceres, porém, não são como o sal de cozinha, mas são feitos de diferentes minerais, como o sulfato de magnésio. Ceres é coberta por inúmeras crateras pequenas e jovens. Mas nenhuma muito grande. Isso é surpreendente, dado que o planeta anão deve ter sido atingido por vários grandes asteroides durante sua vida de 4,5 bilhões de anos. A falta de crateras pode ser devido a camadas de gelo logo abaixo da superfície. As características da superfície podem se suavizar com o tempo se o gelo ou outro material de densidade mais baixa, como o sal, estiver logo abaixo dela. Também é possível que atividades hidrotermais passadas, como vulcões de gelo, tenham apagado algumas crateras maiores. Dentro de algumas crateras de Ceres existem regiões que estão sempre na sombra. É possível que, sem a luz solar direta, essas armadilhas frias possam conter gelo por longos períodos de tempo. Ceres tem uma atmosfera muito rarefeita e há evidências de que contém vapor de água. O vapor pode ser produzido por vulcões de gelo ou ainda por gelo próximo à superfície sublimada. Lembrando que sublimação é a transformação do gelo sólido diretamente em gás, sem passar pelo estado líquido. Ceres é um dos poucos lugares do nosso sistema solar onde os cientistas gostariam de pesquisar possíveis sinais de vida. Ceres tem algo que muitos outros planetas não têm, água. Se aqui na Terra a água é essencial para a vida, então é possível que com esse ingrediente e algumas outras condições satisfeitas, talvez a vida possa existir por lá. As coisas vivas em seres, se é que existem, provavelmente seriam micróbios muito pequenos, semelhantes às bactérias. E embora as seres possam não ter seres vivos hoje, pode haver sinais de que abrigou vida no passado. Deixe o seu like, faça o seu comentário e se quiser inscreva-se em nosso canal. Até a próxima, amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho